Olá, 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 eu sou o Cleidson Barbosa e você seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Inglês com Cleid Livecast para participar ao vivo aqui do Livecast, é só você me seguir no TikTok Inglês com Cleid, Cleid é C-L-E-Y, tá bom? Inglês com Cleid, tudo junto, assim como em todas as minhas mídias sociais e aí quando você me seguir aqui no TikTok, você toca no sininho para ser notificado quando eu estiver ao vivo Lembrando também que essa Livecast é um oferecimento do curso Inglês do Zero com Cleidson Barbosa que se você estiver vendo a gravação, então você pode se acompanhar na gravação, né? Pode estar assistindo pelo YouTube ou ouvindo nas plataformas de distribuição de podcast Você pode acompanhar no link da descrição, beleza? Por que eu estou dizendo caso você esteja acompanhando a gravação? Porque para quem está ao vivo, eu vou poder anunciar um intensivo ao vivo que vai ser um curso completo de Inglês que eu vou fazer a partir do dia 30 Então, para quem está ao vivo, é só clicar no link do perfil para poder participar Se você está acompanhando a gravação, eu sugiro que você vá no Instagram Inglês com Cleid e aí você procure se informar, tire suas dúvidas, saiba se dá tempo ainda Obrigado, obrigado, muito obrigado pelas curtidas Então, recados dados Deixa eu ver se tem algum... Ah, que bom, são os alunos que estão falando Normalmente aqui no Livecast eu tenho algum assunto que eu vou trazer para conversar com vocês mas o decorrer da conversa depende de vocês Então, fiquem à vontade Para tirar suas dúvidas Para fazer perguntas Para interagir Tudo com respeito Ok, galera? Ok? Então, vamos lá Vamos lá Aproveitando aí enquanto vocês não estão fazendo perguntas Vou pegar alguma coisa aqui Que eu acredito que pode ser um bom ponto de start aqui Seguinte Seguinte Pergunta que eu tenho para você agora O tempo tem sido um empecilho Para você estudar inglês? Sim Ou não? Responde para mim Quem estiver ao vivo pode deixar aí no bate-papo Quem estiver acompanhando a gravação pode responder mentalmente Mas caso você queira participar da conversa Mesmo acompanhando a gravação Você pode deixar no comentário da gravação no YouTube O que é isso? Legends of Speed O Legends of Speed Ele deixou um comentário Não entendi Legends Pode explicar isso aí, por favor Ele fez uma Uma pergunta Eu não tenho certeza se foi bem o que ele quis dizer Então Deixo O questionamento para você pensar Pensa Direitinho na tua resposta Se o tempo Ele está sendo algum obstáculo Para você Estudar inglês Pensa direitinho aí E me responde Enquanto eu estou Dando hidratada aqui na garganta Bem Eu não vou ser Aquela pessoa que vai ficar dizendo para você Que tempo é uma questão de prioridade Que Quem quer Dá um jeito Quem não quer Dá uma desculpa A única diferença Entre Não A única coisa que une você a Elon Musk É que os dois Tem 24 horas Cada um decide Cada um decide o que fazer Na sua gente Não é essa Não vai ser esse o discurso Que eu vou Que eu vou fazer com você Tá bom É Cada um sabe onde o seu calo aperta Uma diferença entre você e Elon Musk É porque Ele com certeza tem muita gente Para terceirizar algumas coisas Que você pode não ter O Bruno está dizendo Hi Hello Bruno How are you E aí Bruno Responde para mim Por favor Se o tempo Ele Tem sido algum Obstáculo aí Nos teus estudos Teus estudos de inglês Na tua prática de inglês Ou Ou em Alguma outra coisa Que você queira fazer Mas o foco aqui É o inglês Então O tempo ele está te ajudando Ou está te atrapalhando Fala para mim aí Já estou Explicando aqui Tirando do caminho Para quem vai achar Que eu vou dizer Mas tempo é prioridade Tempo Todo mundo tem 24 horas É A minha opinião Tá bom Já vi muito livro De gerenciamento de tempo Já vi Muita palestra De muita gente Já vi Muita coisa E É Assim como na No episódio anterior Se não for O episódio anterior É um episódio anterior Então volta Uma ou duas casas Que eu Também não sou radical Nem para um lado Nem para o outro De que Depende de você Para fazer acontecer Você nem pode Você nem pode Ser Extremo De um lado Dizendo que Basta querer Porque Infelizmente Assim Até Por exemplo Até para a pessoa Achar que ela tem Condições de fazer Por si Essa É uma informação Que a pessoa Que está dizendo Em algum momento Alguém precisou Dizer para ela E não é assim Que a pessoa vai despertar Não Existe uma questão De conscientização De oportunidade Por outro lado Também não adianta Você ficar dizendo Que não tem oportunidade E não fazer por si Então Eu acabo apanhando Dos dois lados O Bruno Disse Eu estou com frio Que não é pouco Nossa Bruno De onde é que você está falando Eu moro no Recife E já fazia tempo Que o povo Estava dizendo Que esse frio A gente está No momento Dessa gravação É É o momento Que está O Brasil inteiro Reclamando de frio Está morrendo de frio É aquela frente fria Que Está chegando Está congelando Todo mundo Enquanto isso No Recife O povo brincando Rapaz Esse frio Que não chega aqui Que aqui é sempre quente Aqui é ventilado Mas é sempre quente Sempre quente Então Nos últimos dias Tem chovido muito Agora Está chovendo muito E é noite Nesse momento São 22 horas E 23 minutos Mas Que assim Está chovendo Mas não Está frio Eu que sou meio mole Com frio Então Para mim Talvez esteja Um pouco Mais frio Eu queria Passar mais tempo Na Na coberta Que agora sim A gente usa coberta Mas não é bem Uma coberta É um cobertor Porque eu sou mole Mas Uma pessoa que vem Do sul Sudeste Vai achar Que está quente A gente Que é mole Mesmo O Bruno É porque a gente Não está acostumado O Bruno disse Minas É porque a gente Não está acostumado Tome Como fala High English Ih rapaz Olha Tem uma pessoa Que vem para cá Que eu chamo de Johnny Oak Que foi quando Eu aprendi a chamar Que sempre vem Com um usuário Diferente Quando faz Ele sempre pergunta E já pensa Que é a pessoa Já pensa Que é ele É Então aqui Só o fato De estar chovendo Para a gente A gente fica Sem querer sair de casa A gente já fica Meu Deus Como é que eu vou Sair de casa Com essa chuva Porque no Recife Chove muito também Mas assim Quando chove Chove de uma vez Ou não chove Thank you Bruno Thank you Thank you very much O Bruno Acabou de enviar Uma rosa Para quem não sabe As pessoas que estão Ao vivo Elas podem enviar Contribuições Em forma de Presentes virtuais Ele acabou de mandar Uma rosa Thank you very much Bruno Muito obrigado Thank you very much O Tommy Já pensou em morar Em algum país Com idioma inglês? Olha só Curioso Sim Eu já pensei Eu antes Eu queria Poder terminar Os estudos Queria poder fazer Alguma coisa Eu não pensava Em me mudar de vez Para lá Para morrer Como muita gente quer Principalmente Porque aqui Eu tenho família Sabe E E cada vez mais Meu pai Está ficando mais velho Minha avó Está Está doente Então Para mim Ficava difícil Essa decisão De ir Me mudar E tal Então Eu ficava Nessa E até Porque Eu ficava Pensando Poxa Se todo mundo Que pode fazer A diferença Vai embora Como fica Como fica Para ver Para ver Se quando eu saio Eu vou fazer Uma pós Seja mestrado Ou alguma coisa Que eu tenho A Taísa Gente Como estudar Inglês Sem procrastinar Olha só Olha Taísa Essa é uma Excelente Pergunta Nem sei se a Taísa Está por aí Ainda Responde aí Por favor Taísa Se ainda tiver A gente vai Respondendo Mais pouquinhos Aqui Olha É O Bruno Oi Boa noite Bruno Good evening E o Thiago Já volto Vou abrir o Google Que é isso Rapaz Não abro o Google Tradutor Não Vê A procrastinação Ela é natural Ela é natural Do ser humano Então Todo mundo Procrastina Eu procrastino Você Procrastina A melhor coisa Que eu não vou dizer Que é o que vai acabar Com a procrastinação Ah Ótimo Taísa A melhor coisa Que eu não vou dizer Que é o que vai acabar Com a procrastinação Mas algo Que vai ajudar Pra que a Procrastinação Apesar de ela existir Que ela decida Menos as coisas Por você É Que Não esperar Ter vontade Que eu sei Que nem sempre A procrastinação Por causa de vontade Mas assim Às vezes A gente precisa Do passo inicial Só o primeiro passo Sabe Só você pensar assim Eu vou ler Uma página Quem lê uma página Alô Quando você lê uma página Você Depende Do tempo que você tem Mas assim Às vezes A demora Você dá o primeiro passo E aí Que entram Que Eu chamo Eu chamo Porque já existe A teoria Dos hábitos Atômicos Certo Eu vou falar Nisso ainda O Vinícius Vou te enviar Dez mil curtidas Tem Que o Vinícius Vai mandando mesmo Vai mandando a curtida Quem Puder ir curtindo É bom Mas A procrastinação Ela é um mecanismo De Defesa Porque O corpo Thank you Obrigado Bruno Bruno Manda mais um presentinho Aqui Mais uma rosa Thank you Então nosso cérebro Ele quer nos proteger Ele quer que a gente Economize energia Ele quer que você Se arrisque menos E toda vez que você Sai da sua zona De conforto Então O seu cérebro Ele acha que você Está se Arriscando E muitas vezes A gente procrastina Porque Pensa em tudo Que a gente tem Para fazer Então Thank you Bruno Gente Vamos agradecer Aí Ao Bruno Pelas Pelas Rosas Que ele está Mandando Valeu Vinícius O Vinícius Também está Dando as curtidas Dele Então Em primeiro lugar Uma tarefa Ela Parece ser difícil De ser cumprida E a gente procrastina Muito Quando a gente Pensa em tudo Para fazer Em tudo Que a gente Tem para fazer Mas Quando a gente Vai quebrando 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 Em pedacinhos Tão pequenininhos Que é Vai dar mais prejuízo A gente não Fazer Fica mais fácil Da gente começar A dar os primeiros passos E acredite Os primeiros passos Eles são Os mais difíceis O Bruno Está dizendo Nos Bye Good night Thank you Bruno Muito obrigado Por ter comparecido Por ter interagido E por ter compartilhado Essas doações Aqui Tá bom Você já deve ter ouvido Que A mais longa jornada Começa com o primeiro passo Então é sério O primeiro passo Ele é O mais difícil O 123 Carlos RJ Estava falando Carioca Não Eu falei carioca Brincando agora Tá bom Porque aqui no Recife A gente também fala Chiado Aí muita gente Confunde Mas Mais uma vez O primeiro passo Inclusive Existe um gatilho Que você pode acionar Em você mesmo Que é fazer uma contagem regressiva Sempre que eu tô pra começar Alguma coisa assim Que eu sei que você não fizer Vai dar problema Welcome Carlos O Carlos Tá seguindo a gente agora Eu faço uma contagem Regressiva De 5 Com 1 E já Valeu Vinicius O Vinicius já mandou 8 mil curtidas É o seguinte Quando eu começo a live Sério Eu começo a live Eu não conto 5 não Conto 3 Eu faço 3 2 1 E vou Faz a sua contagem regressiva Por exemplo Você vai levantar Você não tá conseguindo levantar Então você pode pensar 3 2 1 Aí no 1 Você já vai Sabe E isso são Coisas que aos pouquinhos Vão sendo instaladas Eu vou falar ainda Dos hábitos atômicos Que são importantes Mas eu tô dando mais Repertório Tá bom Quando uma tarefa É grande demais A gente Se sente meio que Encurralada A gente não sabe Por onde começar Quebra Em pedacinhos Pequenininhos Faz uma contagem regressiva De 5 3 2 1 E você Já avisa pra você Que no 1 Você vai Se não for no 1 Vai ser no já E a melhor coisa pra isso É você tirar É você tirar os obstáculos Do caminho Então assim A gente tende também A querer Tipo Ah não Eu não vou estudar Porque Eu vou fazer uma faxina Não Não é o caso de fazer faxina É o caso Por exemplo De Se você sabe Que você vai estudar No dia seguinte E você vai estudar Seja Na mesa Seja Na cama Caso você não tenha Um espaço pra você Na casa Um cantinho Aquele cantinho Deixa tudo separado lá Porque o tempo que você leva Ajeitando O lugar que você vai estudar Isso também interfere Na tua motivação Agora A gente não pode depender Da motivação Thank you Vinicius Muito obrigado Vinicius Mandou 11 mil curtidas Valeu Então a gente não pode depender Da motivação A motivação É um Motivo Né É a razão Pela qual você vai fazer Alguma coisa É um propósito Então Pensa Pelo que você está fazendo Por que você Quer estudar Pensa Nas consequências De você não fazer Remove Os obstáculos Do caminho Divide a tarefa No mínimo Possível A técnica do pomodoro Ajuda Tanto Em você quebrar As Em quantidades menores Quanto Na questão de De concentração Também Anota aí Técnica do pomodoro Quem quiser Eu posso explicar mais Sobre a técnica do pomodoro E Vou dar um exemplo Da meditação Muita gente tem certeza Absoluta Que não consegue meditar Tipo Não Não consigo Quando você vai perguntar Para a pessoa Aí eu vou fazer a pergunta Assim Você Já pensou Em ouvir mais Sobre meditação Na hora que a gente faz Eu vou A pessoa Nunca vou conseguir meditar Na minha vida Isso é uma crença limitante E eu sei que parece Conversa de De coach Barata Mas Não estou dizendo Que todo coach é barato Mas assim Parece uma conversa De De Um clichê Mas olha Quando a gente Pensa em alguém Meditando A primeira imagem Que vem na cabeça De muita gente É Um monge No tibete Que passa o dia Todo ali Só meditando E sem pensar Em absolutamente Nada Não Não é assim Tá bom Primeiro que você não pode Ficar sem pensar em nada O Daniel Perguntou Alguma coisa Que eu não entendi O Carlos Dislux Very Carioca Você não consegue Ficar pensando Sem Você não consegue Ficar pensar Sem pensar A meditação Na verdade Ela ajuda A gente A ter mais controle Sobre Os pensamentos Mas eu não consigo Certo Beleza Talvez Você não consiga Passar o dia inteiro Em meditação Talvez você não Consiga passar Uma hora em meditação Talvez você não Consiga passar Cinco minutos Em meditação Talvez você não Consegue meditar Por um minuto Talvez você não Consegue meditar Por dez segundos Mas você consegue Meditar Por um segundo Você agora Provavelmente Meditou Por cinco segundos Então assim O Lucas Está dizendo Se você precisar De ajuda Eu estou aqui Obrigado Lucas Obrigado Lucas Então observe Que Esse tempinho Que eu dei De cinco segundos Sem falar nada E você ficou Naquela Atenção plena Você meditou Por cinco segundos Olha bem Se você consegue Meditar por um segundo Você consegue Meditar por dois Se você consegue Meditar por dois Você consegue Meditar por dez Se você consegue Meditar por dez Você consegue Meditar Por trinta Se você consegue Meditar por trinta segundos Você consegue Meditar por um minuto Se você consegue Meditar um minuto Você consegue Meditar cinco Mas tem que começar Pelo primeiro segundo Então, vê bem, a maior dificuldade para você começar a se exercitar todos os dias pela manhã, presta atenção, não é quantas voltas você tem que dar no quarteirão, não é, não é. A dificuldade é a gente estabelecer o hábito, então ao invés de no primeiro dia você pensar, eu vou dar 10 voltas no quarteirão e fazer 10 bolos de chinelo e 20 flexões, não, no primeiro dia você vai deixar o tênis de corrida lá para você. Aí você, no dia seguinte, de manhã, cedinho, na hora que você marcou de acordar, você acordou, olhou para o tênis. Dia seguinte, você coloca o tênis, coloca o tênis e não sai de casa, depois tira. Dia seguinte, você coloca o tênis e sai de casa, depois volta. Próximo dia, pega o tênis, sai de casa e chega no lugar que você estava para 10 voltas. Pronto, chegou, pronto, voltou. No outro dia você vai dar uma voltinha, uma volta. Dia seguinte, duas voltas. Logo mais você está pronto para a maratona. Isso são os hábitos atômicos. Procura esse livro, Hábitos Atômicos. É tudo uma questão de hábito. Quando você não cumpre o seu hábito, aí o seu cérebro acha que tem alguma coisa errada. Então, tem o livro também, O Poder do Hábito. Entre outras técnicas que você pode aplicar, como o PNL. A Thais disse, se aplicando para o estudo, você acha cansativo 1 a 2 horas de estudo? É mais produtivo estudar por 30 minutos? Excelente pergunta, Thais, vamos lá, vamos lá, vê bem. Atenção da gente, o Silvas. Hi, guys. Hello, Silvas. I speak a little English. Excellent. So, you can help us here. I'm lying, tired from work and enjoying your life. Thank you, Silvas. So, follow me, follow me, then, afterwards, we can practice a lot. Bem, respondendo aqui a pergunta da Thais, inclusive, gente, quem ainda não me seguiu, pode me seguir que é de graça para aprender inglês aqui de um jeito simples e divertido. Quem está ao vivo vai poder participar do meu intensivo gratuito de inglês. eu vou passar um curso completo para ajudar você a entender a estrutura do inglês até você poder caminhar com as próprias pernas de alguma fluência, viu? O link está no perfil. All right? O Silvas, estou formando também professor. Ótimo! Estou bem para professor. Muito bom! Muito bom! Então, aproveita e me segue, porque quem sabe a gente não pode fazer algumas lives juntos, né? Bem, então, vê só. A atenção da gente, ela tem uma tendência a se dispersar muito rápido. Tipo, a cada... Tipo, algo vai prender a atenção da gente dentro de cerca de 3 segundos. Esse é o tempo que alguma coisa tem para prender a atenção da gente. Principalmente agora, é o tempo de TikTok, que você pode simplesmente sair rolando o feed. Alguma coisa tem que te pegar de cara, mas para perder também é muito fácil. Agora, quando você está fazendo alguma tarefa, lógico, a gente pode se concentrar por mais tempo, Então, mas assim, o método Pomodoro, ele pega justamente os 30 minutos que a gente tende a dar uma devaneada. Então, assim, eu diria, eu diria, se você tem que estudar uma hora por semana, preste atenção, se você tem que estudar uma hora por semana, você pode quebrar. Essa hora... Tatiana, hello! Hello, Tatiana! Você pode quebrar essa hora em 10 minutos. Vê bem, eu não estou dizendo que é para ser literalmente semana, mas vamos pensar. Uma hora, eu tenho uma hora para estudar. Eu tenho que estudar, fazer a minha atividade, então eu tenho que estudar uma hora de inglês por semana. É... Se você colocar como meta 10 minutos por dia, de segunda a sábado, você cumpre essa hora. E, eventualmente, o Silva está dizendo, bye, Silveira, bye, Silveira, bye, Silveira, welcome! Então, vê bem, o que é que pode acontecer? Se você coloca como meta uma hora, não é tanto tempo assim. Mas, ainda assim, você pode pensar, eita, uma hora é muito. Mas você começa já com aquele peso de uma hora. Agora, se a sua meta fosse 10 minutos, é possível que, uma vez que você engatasse, você não iria querer interromper. Né? As minhas metas, elas não são muito de tempo. Elas são de blocos. A Mica... Não, o Micael Barbosa está dizendo, uma hora é muito pouco. É, então, uma hora é pouco. Mas, a gente está falando assim. De modo mais metafórico, né? Se você tem duas horas para estudar, é melhor você estudar 20 minutos por dia, do que as duas horas de uma vez. Se você puder escolher. Se você puder estudar duas horas por dia, ótimo. Mas, agora, presta atenção que a gente acabou chegando no tema que eu estava trazendo para vocês. O tema que eu pretendia trazer para vocês está aqui separado, inclusive, em alguns detalhes. Então, eu vou fazer alguns cálculos com vocês. Tá bom? Eu não sou de exatas, então, tem paciência comigo. Mas, depois a gente pode falar mais sobre procrastinação. Mas, vê bem. Dê bem. Você está com sorte que eu estava com um negócio separado aqui, ó. Eu vou só ler e você me diz, tá bom? Você já escutou alguma dessas frases? Que tempo é prioridade? Quem quer dar um jeito? Quem não quer dar uma desculpa? Acorde mais cedo? Duma mais tarde? Quanto tempo você passa na Netflix? Quanto tempo você passa no Instagram? Nas mídias sociais? Welcome, RT Santos. Bem-vindo. Então, eu nem estou aqui para julgar você. Nem estou aqui para dizer, me mostre quanto tempo você passou no Instagram, no TikTok. Não. Como se fala a Fonzinha Nunes. Rapaz. Essa pessoa aí, viu? Então, vê bem. Eu também não vou lhe iludir, porque eu vou mostrar para você agora, vou compartilhar com você, algumas alternativas que não são as ideais, tá bom? Mas, são as possíveis. Para você conseguir trazer o estudo do inglês no dia a dia, de modo que você vai tender a passar por cima da procrastinação e sem necessariamente ter que arrumar mais tempo dentro da sua rotina. Beleza? Isso vai ajudar você tanto a não procrastinar, quanto a não ter que arrumar um tempo extra para isso. E aí? Até porque, uma coisa que eu sempre digo é, se você ficar esperando ter tempo, ter um tempo perfeito, ter um tempo ideal, que o mundo vai conspirar para que você tenha tempo suficiente para estudar, qual a garantia de que, tendo esse tempo, você não vai procrastinar? Então, vamos lá. Primeiro, procura o livro Hábitos Atômicos, ou procura no Google alguma coisa sobre hábitos atômicos. Eu vou poder fazer uma live aqui falando sobre isso depois, se vocês quiserem. Procura o livro A Força do... O Poder do Hábito. Mas, vê bem. Olha quais são os cálculos. Quantas vezes você come por dia? Hein? Eu vou tentar seguir os cálculos, depois eu vou explicar aqui, tá bom? Porque eu vou ver aqui como é que está na folhinha que eu separei. Mas, ó... Enquanto você... Enquanto você pegar uma dessas refeições, tá bom? Uma refeição. Café da manhã, almoço ou jantar. E você vê um videozinho de dez minutos. Uma videoaula. Certo? Tem gente que vê série, tem gente que vê filme. Bom... Você poderia pegar uma videoaula de dez minutinhos. E aí... Ao longo de sete dias... Você estudou mais de uma hora. Se você quiser tirar o domingo de folga, você estudou uma hora. E isso pegando dez minutos de uma refeição. Agora... Se por acaso... Assim... Se por acaso você conseguir extrapolar... E você... Pegar uma aula maior... De trinta minutos... Vezes sete... Então dá... Duzentos e dez minutos ou três horas e meia. Se você pegar uma refeição... E ver algum conteúdo de trinta minutos. Então... Não precisa necessariamente que você fosse abrir algum livro e tal. Esse é o ideal. Não, não é o ideal. Não é o ideal. Não é o ideal. Mas se você tem... Um... Smartphone com internet... Então é possível. Ao longo de trinta dias... Trinta dias... Então... Trinta dias... Trinta minutos... Trinta minutos... Dá novecentos minutos... Quinze horas. E quinze horas... Vezes seis meses... Dá noventa horas. Vezes dois... Durante um ano... Foram cento e oitenta horas. Se você for num curso... É... Que você vê mais ou menos umas duas horas por semana... Então você tem... Oito horas por mês... E... Cara... Eu acabei me perdendo aqui nas contas... Mas... Só fazendo isso... Pegando um minuto... Pegando um vídeo de dez minutos... Pra você ver enquanto você faz uma das refeições... Ou... Algum conteúdo maior de trinta minutos... Tu tá estudando muito mais do que tu achou que seria possível. Se você não tem uma hora pra parar pra estudar... Quando você... Estiver fazendo uma das refeições... Ao invés de ver Netflix... Você pode... Ver uma videoaula de dez minutos... E muito vídeo... Menor... É o ideal? Não... Mas você fez muito mais do que se você tivesse vendo Netflix... O... Maceral tá perguntando... Teacher, can I go to the bathroom? Alex... Alex... Lacerda... É aqui a live pentecostal? Eu tô procurando... É... Se... Gato... What? Não entendi... Liverpool... Ou Real... Sábado... Eu acho que é alguma coisa de... De futebol, né gente? De futebol eu não entendo nada... Bem... Agora quais são os problemas que isso pode gerar? Pode ter algum problema de sociabilidade... Tipo... Se você sempre faz todas as refeições acompanhado... Então... Isso... Pode significar que uma das refeições... Por algum tempo... Pelo menos alguns minutos... Você não vai ter essa companhia... Mas aí tem duas sugestões... Uma delas é... Ó... É... Me dá dez minutinhos... Ou me dá trinta minutinhos... Que eu só tenho agora... Para estudar... Uma coisa que pode acontecer... É de repente... A pessoa ficar com raiva de você... Aí nesse caso... Eu acho que talvez não seja uma pessoa muito compreensiva... Outra coisa que pode acontecer... É a admiração da pessoa... Nossa que legal da parte dele... O que pode acontecer... É você motivar a pessoa também... Outra sugestão... É você chamar a pessoa... Para estudar contigo... Ao invés de você dizer... Eu vou aqui estudar... Você pode dizer... Bora... Tirar... Dez minutinhos do nosso almoço... Para ver uma videoaula... O que é que tu acha? Aí depois a gente ao longo do dia pode... Pode tentar... Conversar sobre isso... Aí... Acaba sendo mais produtivo... Vocês já estão fazendo alguma coisa produtiva juntos... É... Você sai de casa? Se você sai de casa... Se você pega trânsito... Se você vai para a academia... Se você... Se você... Se você vai para a academia... Se você... Se você... Se você vai trabalhar... Se você vai para a faculdade... Enfim... Digamos que você passa... Uma hora... No trânsito... Ou que você passa... Uma hora na academia... Contando o tempo que você... Vai e volta... Vê bem... Vamos lá... Uma hora de ida... Mais uma hora de volta... Dá... Duas horas... Se for saindo cedo... Com o trânsito perfeito... Caso, por exemplo... Você vai... Trabalhar... Tá bom? Então... Go to repair... I don't understand... I'm sorry... I don't understand you either... You're probably saying something I can't understand... So... If you... If you help me... I may... Understand what you're saying... And maybe we can understand each other... É... Foi alguém dizendo que eu não consegui entender... Mas ele também estava falando algumas coisas que eu não estava entendendo... Bem... Se suponhamos... Você... Passa um... Uma hora... No trânsito... Na ida... E na volta... Esse é um cenário muito comum... Para as pessoas... Que tem que trabalhar... Robert... Robert Tavares... Your English is very good... Thank you, Robert Tavares... Thank you very much... Thank you very much... E aí... Muita gente fica reclamando do trânsito... Ah... Demoro muito para ir... Demoro muito para voltar... Tem... Tem esse tempo todo de trânsito... Vê bem... O... Go... 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 To repair... Through... I bought two guinea pigs... Bem... Você pode baixar um podcast... Se você passa uma hora no trânsito... Então você... Pode baixar... Dois podcasts de uma hora... Ou um podcast de duas horas... Bem... Bem... Preste atenção... Se você vai no meu... Podcast... Que a média da duração... Desse livecast aqui... É de cerca de uma hora... Então... Se você... Ouve um episódio na ida... E um na volta... Sinal de que você... Né... Tá conseguindo... Estudar... Umas duas horas... Por dia... Mais uma vez... Não é uma situação ideal... Mas é uma situação possível... Outra sugestão... Audiobook... Ô... Robert... Como você aprendeu inglês? Eu vou responder... Tá, Robert? Eu vou... Vou responder... Tô só seguindo aqui um raciocínio... Mas eu vou te responder... Se você... Tiver por aqui ainda... Você pode pegar um podcast meu... Por exemplo... E... Um audiobook... Vê bem... Ou então você pode pegar... O áudio de uma aula... No meu curso mesmo... Você pode baixar... Os áudios em MP3 da aula... E ouvir offline... Se você... Pega... Eu nem vou contar a ida e a volta... Só... Uma hora... Digamos que você escutou... Na ida de podcast... Pensa bem... Cinco horas... Cinco horas... Você... Escutando... Segunda a sexta... Uma hora por dia... Segunda a sexta... Cinco horas... Vezes quatro... Vinte horas... Então quer dizer que... Em... Um mês... Você estudou vinte horas... E... Em seis meses... Você estudou cento e vinte horas... Vezes dois... Em um ano... Você estudou duzentos e quarenta horas... Se juntar... Com as refeições... Com o estudo da refeição... Aí assim... O céu limite... Você faz algum serviço doméstico... Você treina... Quanto tempo você leva... Para... Acordar... Para dormir... Se você... Não sai de casa... Você pode... Não sei se você lava louça... Mas... Enquanto você lava louça... Você pode ouvir um podcast... Você pode ouvir um ebook... Um audiobook... Na verdade... É... O tempo que você está no banheiro... Eu não sei se você passa... Menos de dez minutos... Se você tiver que fazer o número dois... Mas enfim... Eu estou falando de coisas... Mais uma vez... Não é o ideal... Estou falando de situações... Possíveis... Pode ter certeza... Que mesmo que não sejam as condições ideais... Você vai estar fazendo muito mais... Do que se tiver... Dependendo das condições ideais... Falando em banheiro... Falando em banheiro... Digamos que você... É um ninja... Você só... Passa cinco minutos no banheiro... Cinco minutos é uma ofensiva no Duolingo... Ou você pode... Ver um ebook... Está cheio de ebook gratuito aí... Que você pode baixar legalmente... Ou então você pode pegar um PDF mesmo... De curso... De concurso... Ou você pode ver algum outro aplicativo... Cinco minutos... Que você pode passar no banheiro... Vezes sete... Dá trinta e cinco minutos... Vezes... Quatro... Que seriam as semanas em um mês... Você estudou... Duas horas a mais... Vezes seis... Que seria seis meses... Doze horas... Você estudou... Doze horas... Em seis meses... E vinte e quatro horas... Em doze meses... Que dá... O equivalente... A meio semestre... De um curso presencial... O... Goto Repair... I will watch your videos... To have more... To have more knowledge... Thank you... Say... Go to Repair... Thank you... Eu percebi que você fala português... Porque você escreveu ali... Posto Ipiranga... But thank you... Obrigado por... Obrigado por seguir... Thank you very much... Então... Essas são alternativas... Que vão ajudar você... A... Não procrastinar... Você instalar... Esses hábitos... No seu dia a dia... É... CG... Auto Repair... Ah... Agora sim... São... Essas são maneiras... De você... Conseguir... Condicionar... Trazer o estudo... Para o teu dia a dia... Mais uma vez... Não são condições ideais... Mas assim... Você nem vai... Nem vai... Lutar contra a procrastinação... E nem contra a falta de tempo... Já pensou se você junta... Pelo menos... Uma refeição... O tempo que você leva fora de casa... Ouvindo podcast... Ou... Fazendo algum serviço doméstico... Mais... Cinco minutinhos no banheiro... Cara... Tu vai estudar muito mais... Muito mais... Do que... Muita gente acha que consegue... Por quê? Porque a gente pensa logo... Eu tenho que estudar uma hora por semana... Mas eu não tenho tempo... Ou... Eu tenho que estudar uma hora por dia... Bem... É... Tô ajeitando o negócio aqui... Eu não sei... Se você já deixou... De estudar... Porque você tá esperando ter um tempo perfeito... Ou lutar contra a procrastinação... Mas vê bem... Se por acaso... Você... Se teve algum ano... Que você pensou... Poxa... Seria bom se esse ano tivesse... Tempo pra estudar... Ou que você ficou lutando contra a procrastinação... Se tu tivesse instalado isso... Tu já teria... Tu já teria conseguido muito mais, né? Pelo menos aí... Vinte e quatro horas... De estudo... E em vinte e quatro horas... Você poderia ter terminado meu curso... Inglês do zero... Se você quiser conhecer meu curso... Inglês do zero... Você pode concluir em vinte e quatro horas... Não sugiro que faça de uma vez... Cada lição... Tem no máximo dez minutos de vídeo... Tem... PDF pra baixar... Tem... MP3 pra ouvir... Você pode fazer em dez minutos por dia... E... Em uma semana... Você consegue estudar uma hora... Se você estuda uma hora por dia... Você consegue terminar o curso em menos de um mês... Então... E... Meus alunos... Eles estão falando... Inglês... Eles conseguem ler... Escrever... Ouvir... Falar... 100% em inglês... Então... Pra você que tá ouvindo... A gravação... Ou tá acompanhando a gravação no YouTube... Conhece o curso em inglês do zero... Clicando no link... Da descrição... Você que tá ao vivo... E quiser participar... Do intensivo gratuito que eu vou fazer... Sabe... Sabe aqueles... Aqueles eventos que a pessoa faz... Vamos fazer um curso agora... Essa semana... E no final... Ela... Faz... Uma... Uma venda pra você... Pronto... Essa é mais uma... Essa é mais uma... Mas vai fazer um curso completo... E que... No final... A gente vai oferecer... Uma condição especial... Pra quem quiser... Pra quem quiser... Aprender inglês comigo... Tá bom? O Marcelo... Ainda disse... Vamos resenhar... O... CG... Auto Repair... TikTok... Unfortunately... There's a lot of engagement... For those... Who want to show... Their knowledge... TikTok... Unfortunately... There's a lot of engagement... For those... Who want to show... Não... Não entendi exatamente... Não sei se foi isso que tu quisesse dizer... Não entendi... Mas bem... A pergunta agora... Do... Roberto Tavares... Desculpa Roberto... Eu ter... Demorado pra... Te responder... Tá bom? Porque... A gravação... Dessas lives... Elas... Se tornam... Episódios aí... De podcast... Que a pessoa pode fazer o que eu acabei de dizer... Ouvir ao longo do tempo... Tal... Se o Google traduziu errado... Ah... Ok... Ok... Pode ser... É... Pode ser... É... Boa... É... Como foi que eu aprendi inglês? Mas... Basicamente... Eu não tinha... Isso aí... Eu falei no último episódio... Quem quiser... Acompanhar vai ter mais detalhes... Mas... Basicamente... Eu morava na periferia aqui do Nordeste... Não tinha... Dinheiro pra nada... Minha escola pública... Não tinha nem merenda... Mas eu peguei alguns livros velhos com... Um ancião... Parece uma história... De jornada da herói, né? Mas eu realmente... Eu peguei... Uns livros velhos com um ancião... E... E... Algumas fitas velhas também... E eu fui... Consumindo aquilo dali... A exaustão... Até que eu... Peguei... Tudo que eu tinha pra fazer ali... Eu fui lendo... Estudando... Consumindo... De capa a capa... E aí... Fui buscando colocar em prática... Né? E a medida que eu... Que eu consegui... Colocando em prática... Falando com alguém que já sabia... Buscando oportunidade de botar... Em prática... Aquilo dali foi desenvolvendo... Até que eu consegui... Me ver... É... Conseguindo... Resolver os problemas das pessoas... Em inglês... E aí... Comecei a poder dar aula... E... Fazer um monte de coisa... Então... Foi aí que eu comecei a trabalhar com tradução... Dar aula de inglês... E... Hoje... Felizmente... Eu consigo ajudar... As pessoas a fazerem... Qualquer coisa que elas queiram... Porque dificilmente o inglês não vai te ajudar... No que você quer... O inglês pra mim acabou sonando um fim... Eu tenho muitos interesses... Eu sou muito apaixonado pelas artes... Eu sou muito apaixonado... Pela comunicação... Por... Por... Eu gosto muito... De arte... Cultura... Comunicação... E que... Nas letras... Eu acabei... Me encontrando... Porque eu sempre gostei de ler... Sempre gostei de estudar... É... Sempre gostei de... De... Nas letras... Você não tem tanto desenho e tal... Mas assim... É uma expressão artística também... Acabei me encontrando... E com isso... Eu tenho um papel... Social... E que eu consigo ajudar muita gente... Raiza... Você é do Nordeste também? Você também é do Nordeste, Raiza? De onde é isso? O CG Auto Repair... CG Auto Repair... Ah... Eu sei que tu é brasileiro... I meant... That... Tiktok does not give... Engage... Ah... Bom... Entendi... É porque não tinha o not... I meant... Tiktok does not give... Engagements... To those who... Want it... It shares... Knowledge... Oh... Thank you... CG Auto Repair... E eu acredito que é porque realmente... Quando a gente vem pro TikTok... Por... Por menos que você tenha intenção de ver dancinha... Mas aqui é mais pra entretenimento, né? E aí... O que é que eu faço? Eu busco... Trazer... Informação... Não só informação... Mas... Educação mesmo... Só que com... Em forma de entretenimento... Entretenimento... Então pode ser que muitas vezes eu esteja falando sério aqui e tal... E o entretenimento... Ele não necessariamente significa que você... Vai dar risada... Né? Mas a gente consegue... Se divertir num bate-papo... Sabe? Se você for... Na... Minha timeline lá... Vai... Vai no meu último vídeo... Dá uma olhadinha... Galera... Quem não tá me seguindo ainda... Dá uma olhadinha... No meu último vídeo aqui... O objetivo é sempre ajudar... Ensinando inglês... De um jeito simples... E divertido... E... Gratuito, né? Agora lógico... Quem quiser ser meu aluno... Pra ter um acompanhamento individual... E personalizado... Aí eu vou ficar feliz... Até porque eu abri uma turma recentemente... Que... A gente tá nas primeiras aulas ainda... Então é só falar comigo... Vai no Instagram... Segue todas as mídias sociais... Procura no Instagram... Inglês com Clay... Tudo junto... Lembrando que Clay é... C-L-E-Y... A Raiza tá dizendo que é do Nordeste... E de que parte do Nordeste, Raiza? De que parte do Nordeste tu és? O Macerot falou... Ô... Macerot, vamos fazer o seguinte... Ó... Eu tô tentando ignorar tuas mensagens... Mas você... Não está contribuindo pra atmosfera... Que eu quero trazer pra cá... Desculpa... 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 A minha live não é democrática... O... Cigi Auto Repair disse... Meu nome também é Clayton... Oh... Clayton... Sim... Muitas pessoas me chamam Clayton... Muita gente me chama de Clayton... Uma é Claydison... Gleidison... Mas... Muita gente chama... Clayton... Cleberson... Gleidison... Tea or coffee? Só faltou um E... Seria coffee... With milk... Or not? Well... I prefer coffee... I like tea... But I prefer coffee... I prefer black coffee... Which means... No... Milk... And... Sugar... Yes... I know that's controversial... But... I like my coffee with... Sugar... And... Yeah... Many people hate me for that... But... I do like sugar... In my coffee... O... O... O Cigi Auto Repair... Grayson... Grayton... Kleber... Enfim... Pois é... Tem gente que me chama de... Três de som... Roberto Tavares... Meu nome é... Robert... Mas quando fui ver... Tava... Roberta... Tavares... É... É o que parece, né? Mas o bom é que tua foto deu pra identificar melhor... Mas é... Ó... Responde aí pelo número, por favor... Teu nome é... Robert... Número 1... Tá bom? Número 1 é Robert... Número 2 é... Robert... Número 3... É... Alguma outra pronúncia aí... Um... Ah... Robert... Ótimo... E aí gente... Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Quer falar alguma coisa sobre esses cálculos malucos que eu fiz aqui? Alguém já experimentou fazer... Fazer alguma dessas atividades? Alguém já foi lá no perfil ver... Os meus vídeos? O CG... Auto Repair... Congratulations, brother! Eu acho que ele quis dizer... Keep sharing your knowledge... Thank you! Thank you! Muito obrigado, Clayton! Thank you very much! Espero ter... Vocês por aqui... Nas próximas lives... E nos próximos conteúdos também... Que eu vou... Continuar compartilhando... No... Lembrando... Na semana que vem... Dia 30... 31... 1 e 2... Não tenho certeza se é essa mesma data... Deixa eu ver... É isso mesmo... Dia 30... 31... De maio... 1... E 2... De junho... Eu vou fazer um intensivo... Completo... De... Inglês... Então... Compareça... É sério... Vai ser um curso completo mesmo que eu vou entregar... E aí... O que é que eu vou oferecer no final? Já estragando a surpresa... Eu vou oferecer uma condição especial para quem quiser... Realmente assim... Aprender inglês... Com meu acompanhamento... Individual... Personalizado... Entre outras coisas... Tá bom? É... O Robert... Disse... Verdade que assistir vídeo em legenda... Em subtitle... Em English... Ajuda a aprender inglês... Eu sei só umas palavras... Ajuda! A questão é... Lembra que eu falei que a gente acaba se exigindo muito... A pessoa já quer conversar assistindo Matrix... Olha... Começa... Com... O que for mais... Elementar possível... Começa assistindo Teletubbies... Eu sei que parece... Parece... Idiotice que eu estou dizendo... Mas é sério... Começa assistindo Teletubbies... Começa assistindo... Backyardigans... Começa vendo... É... Mickey Mouse Clubhouse... Vai chegar um momento assim... Que você vai... Sentir a necessidade de alguma coisa mais desafiadora... Aí você pega... Algum desenho animado que você já assistiu... Pega alguma série mais... Mais infantil... Que você... Já assistiu algum... I Carly... Canon e Kel... É... Pega alguma... Alguma dessas séries assim... Mais... Mais... Infanto... Juvenis... Alguns desenhos animados... E aí... Quando você perceber assim... Que você já está... Desenrolando... Aí você vai para Friends... Muita gente sugere que você comece já com Friends... Mas eu não sugiro... Friends para começar... Eu sugiro... Friends... Para... Por exemplo... Você... Mais uma vez... Se você vai maratão na Friends... Mais uma vez... Beleza... Aí eu acho que você pode tirar a legenda... E tentar acompanhar... Porque não tem medo de você... Não saber o que está acontecendo... Tu já viu aí... Já deve ter lixões dez vezes... Agora que você também não espere... Entender todas as palavras... Acredite ou não... Entender cada palavra... Do que está sendo dito... É superestimado... Você vai ver que... Você vai ver que... Possivelmente aí... Todos os professores vão dizer a mesma coisa... Você não precisa saber... A tradução das palavras... Para começar... A... Raciocinar... Em inglês... Não... Se... Eu... Se eu mostro... É... Ok... É porque eu estou sem... Nada aqui... Mas... Se eu mostro um objeto para você... E digo... E falo o nome do objeto... Em inglês... E começo a usar o objeto... E fico citando o nome daquele objeto... Você não precisa... De tradução... Você entende... Vê... Você sabe o que é um smartphone... Você sabe o que é internet... Você sabe o que é... Hot dog... Você sabe o que é wi-fi... Sem eu precisar traduzir para você... Isso inclusive tem... Se você for... Algumas lives para trás... Se... Se... Se você for... Alguns episódios para trás... Na verdade... Caso você queira acompanhar a gravação... Aí você vai ver que a gente discutiu sobre isso... Na verdade tem muito episódio... Tem pelo menos três... Do livecast... Só falando sobre isso... De que você não precisa... Necessariamente... Saber a tradução das coisas... Para poder começar a entender no inglês... Eu sei... No começo... O mais difícil vai ser psicologicamente... Mas é possível... A... Linguagem... A comunicação... É... Inerente ao ser humano... Então... Se você fosse... Nascesse no Brasil... E fosse criado em outro país... Desde a infância... Você possivelmente estava falando aquela língua fluente... Então... É natural... Você entender... É natural... É natural... Não quer dizer que você vai saber o significado das palavras... Mas... Assim como a gente estava falando um pouco mais cedo... Você não tem que pensar já em... Falar inglês... Se não... Vai... Aos pouquinhos... Medita... Um segundo... Para poder meditar dois... Depois meditar dez... É... Calça... O tênis... Antes de pensar... Em correr uma maratona... Tudo bem... Tudo bem... Tudo bem... Tudo bem... Então quem ainda não me seguiu... Pode seguir para aprender inglês de um jeito simples... Simples e divertido. Quem quiser participar do evento, clica no link do perfil. Segue em todas as mídias sociais. Inglês com Clay. Lembrando que Clay é C-L-E-Y. Para participar ao vivo. Segue no TikTok. Sorry. E toca no sininho para ser avisado quando eu estiver ao vivo. Para acompanhar as gravações. Procura nas plataformas de distribuição de podcast. Inglês com Clay. Lembrando mais uma vez que Clay é C-L-E-Y. Thank you T-N-B-R-O-69. No YouTube você tem o Inglês com Clay Livecast. Tem meu canal principal. No meu canal principal tem vídeo, tem live, etc. Mas eu tenho um canal dedicado só às gravações em vídeo do Livecast. O Clayton disse que Clay significa argila. Isso. O meu, Claydson. Claydson. É como se fosse o filho extraído da argila. Ou um filho com argila. É derivado de Clayton. Que é um pote de argila. Ou um vaso de argila. Ok, guys. Alright. Então. Thank you very much. Muito obrigado a cada um e cada uma que ficou aqui até agora. Quem quiser participar do evento, clica no link do perfil. Quem quiser conhecer meu curso Inglês do Zero, procura na descrição ou fala comigo em Vox no Instagram. Mais uma vez. Thank you very much. E eu encontro vocês na nossa próxima Livecast. Bye, bye.